Pronto, aí show, agora eu tô com esse controle normal aqui, né, tá com a Pokébola, porque quis apertar os botão antes, aí ela trocou de controle. E a gente como grande conhecedor desse console chamado Nintendo Switch, a gente não conseguiu destrocar, então vou jogar com o controlinho. E agora eu vou ter os nomes certos, quando pedir X vou apertar o X, pedir o Y aperto o Y, e aí fica top isso. É difícil demais de andar aqui. Ah, não, é facinho, jogar com a Pokébola é de boa, é fácil, show de bola. E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Senho, hoje vamos mostrar mais uma gameplay de Let's Go Pikachu, que é o nome do jogo, o jogo é muito incrível. Isso, e eu sou a Andréia Ferezinho, e essa é a minha apresentação. Ela tá treinando ainda, galera, ela vai desenvolver isso aí com o tempo, você sabe como é que é, né, nervosias, vai desenvolvendo aos poucos. Bom, eu tô aqui comandando o meu menino, que é o... Eu queria aparecer de novo. Ah, então... É que eu, ó lá, eu vou pro... É só você não ficar jogando a Pokébolinha assim, é que ela não some, ela fica na tela. É porque eu sumo, eu não sei voltar, entendeu? Eu não sei pra que lado eu tô indo, olha. A gente não sabe jogar esse jogo, mas eu espero que você esteja se divertindo, a gente tá tentando fazer as coisas agora. Tá tentando mó rolê, ó, tô indo pra todos os lados e ela não aparece, aí o que eu faço? Eu sumo, aí eu volto. Voltei! Ah, eu deixei até dar problema aqui, mas você se deu bem no fim das contas, mas deu muita sorte, viu? Normalmente não volta assim não. Bom, a gente tá aqui em Pelter, a gente acabou de sair da floresta de Veridian, cara, é muito nostálgico esse jogo, é muito da hora. Não, não fica fazendo porque trava o meu jogo, toda vez que você faz eu não consigo andar. É porque eu não tô conseguindo te acompanhar mesmo. É porque é o seguinte, é, vamos lá, a Pokébola, ela tem um desenho, certo? Se você não ficar com o desenho certo da Pokébola, ficar segurando ela de qualquer jeito, ela não vai andar na forma certa. Então tem que ser o pra cima, o pra cima, esquerda, esquerda, é mais ou menos assim. Senão, se você não acompanhar o desenho dela, aí não segue mesmo, não funciona. Então bora. Vamos aqui na lojinha. Galera, espero que vocês estejam gostando, espero que a qualidade esteja boa, tô fazendo tudo, sabe, sem nenhuma preocupação, deixando tudo, tipo, do mais, sei lá, demorado. Não sei, vou comprar umas 20 Pokébolas aqui pra falar que eu já comprei. O que que tem de legal nesse jogo que eu entendi? Vamos ver se vai acontecer. Antes você tinha que comprar exatas 10 Pokébolas pra ganhar uma Premier Ball. Aqui eu acho que é só comprar 20, olha lá, e ganhei 2 Premier Ball de bônus. Finalmente, né, velho, tipo assim, o desconto é automático, sabe, ganha as Premier Ball automático. É aquela Pokébola que é igualzinho uma Pokébola, só que ela é toda branca e ela tem o mesmo rate, ou catch rate, ou sei lá, a chance de captura de uma Pokébola normal. É isso, até agora a gente tá muito no início do jogo, muito noob, muito amador. Aquela Battlefield ali, eu posso capturar a Battlefield dessa menina? Claro que não. Quem disse? Eu. Chama ela, chama a atenção dela pra cá e eu capturo isso aqui. Uhum. Não? Agora é pra isso que nós somos um time. Que feio. Ué, mas é uma Battlefield, né? Dude! É o Dudu, Dudu e Edu. Você já foi no museu? Já? Mentir, mas não fala pra ele. Tudo errado, né? É verdade. Não minta, galera. E não pegue Pokémon do coleguinha. Ó o casal aí, ó. Você sabe o que tá acontecendo? É isso aí, velho. Tipo, você pode ir. Olha aí, trabalho duro. Olha aí a galera aí da floricultura. É isso aí. Eu não sei o que tem que fazer aqui, não. Eu sei que a gente tem que ir enfrentar o Brock agora, né? O Brock, primeiro líder de Naso, clássico. Amigo de Ash Ketchum. Aqui estão alguns resultados. Aqui estão alguns resultados. É assim mesmo, galera. A gente fala assim. Ó, coloca o celular no silencioso. Por favor. Ó. Opa, olá. E aí, você pode me fazer um favor? Sim, posso te fazer um favor. Eu queria ir lá no museu de Pelter. Mas o meu Slowpoke, tipo, tá... Tipo... É isso aí. Bom, você pode ficar de olho nele por um tempo? Com certeza. Vou ficar. Muito obrigado. É isso aí. Faz companhia pro meu Slowpoke. É uma quest aqui, né? Tô aí fazendo a quest do Slowpoke. Slowpoke... O que que é Blankly? Cara... É tipo... Olha só. Tô gastando um tempo... É um monofago assim, imagina. Relaxando com o Slowpoke. É isso. Grande quest. Acabou. Obrigado por ter ficado aí olhando. Ganhamos uma Big Pearl da Lady. Bom, até onde eu saiba, a Big Pearl é só um item caro. Onde a gente pode gastar dinheiro. Tipo, a gente vende por dinheiros. Muitos dinheiros. É coisa de madame. Bom, vamos lá. Chegamos no primeiro ginásio. Ligou as luzes. Olha só. Tem uma galera que fica na torcida aí. Galerinha sentada ali. Bom, beleza. Você tá pronto pra desafiar. Então, bora lá. Pra vocês vir aqui no ginásio de Panthers, só é permitido... Tem que ter, tipo, tipos pra entrar. Então, tem alguns tipos que você tem que ter vantagem aí contra o tipo pedra. Mas, é... Jogar treinadores que nunca desafiaram o ginásio tem que trazer pokémons do tipo grama ou água. Tem o Odish, né? Uhul! Bora! Parece que rolou. Eu acho que... É, eu ia falar que eu não entrei. Eu tenho certeza. Essa estátua aqui é de que pokémon, hein, cara? Nenhum, né? É um... Charizard. Não, não é um Charizard. Tá? Pode ter... A única coisa que eu sei é que não é um Charizard. Eu não sei que pokémon é. Tem Azinho. Não tem, não. Tem carne de dragão. Nossa. Eu acho que é aquele pokémon neutro mesmo, sabe? Tipo, lá do Red Blue e Yellow, que era tipo Sprite. Tinha, tipo, alguns Sprites, assim, mas... Vamos lá. Picnicer Amara. Ela só tem um pokémon. Então, vai ser naquela desonestidade do dois contra um. Acho que só o Brock tem mais um. A gente tá com o mesmo time. Eu acho que a gente podia mudar o seu pokémon. Eu não quero mudar o Pikachu, não. Porque eu tô felizão com o Pikachu aqui. Eu não vou dar Thundershock nesse Geodude. Você quer que eu troque? Não, pode lutar com esse. Depois dessa luta a gente troca. Tá suave. Tá. Aqui tá mais escuro, né? Os pokémon sentirem ali de luz. Na hora que mostrou a cara do Nidoran macho. Boa. O Pikachu chutou o Geodude. Olha que o Geodude é uma pedra. O Pikachu chuta tudo. Que pokémon. Incrível. Indupor. Que jovem. Naruto. O Naruto quer aprender Kagebuchi no Jutsu. Vamos esquecer um golpe antigo pra ele aprender o Kagebuchi no Jutsu. Que vai ser... Que golpe é esse? Ah, eu dou. Não é aqui. Deu, deu, deu. Beleza. Tá, dá. Beleza. Ele desaprendeu o Growl. E aprendeu o Kagebuchi no Jutsu. Virando ninja cada vez mais. A gente já sabe que tá junto. Oh. Você sempre vem... Calma aí, calma aí. Você não consegue apertar nenhum botão? Aperta o botão de cima. O botão de cima. Nada. Você faz imagem nesse jogo? Eu... É. Você faz imagem nesse jogo. Basicamente, é pra isso aí. Vamos lá. Move. Você quer jogar com quem? Com... Com Odds. Odds? Ok. A gente poderia estar com a Butterfree aqui também, né? Porque a Butterfree era mais ou menos bom. Mas eu acho que... Pikachu dá conta de tudo. Pikachu é fera. Pikachu é crack. Crack do time. MVP. Vamos conhecendo aqui. Galera, se você quiser incentivar o conteúdo, se você tá gostando dessa série, tá gostando da qualidade, tá conhecendo o jogo que tá achando muito bom, assim como eu tô achando o máximo de jogar esse jogo. Se você quiser ajudar a produção de conteúdo desse jogo, se você não sabe que essas coisas de YouTube é meio complicado, às vezes. E se você gostou desse canal, tô muito feliz com isso. Se inscreva, deixa o seu like aí e fica aí com a gente. Tô muito feliz com isso. Agora, se você já é mais antigo aqui do canal e quer dar uma ajuda e concorrer a alguns brindes todo dia, dois ali, né? No início do mês a gente faz um sorteio. Você pode ser um dos padrinhos do canal, tá? O link pra descrição do padrinho vai estar aqui. E se você tá gostando de ver a Andrea nos vídeos, deixe isso nos comentários pra gente gravar mais séries de videogame, talvez. Ela jogou poucos jogos de Pokémon, pelo que eu entendi. Ela jogou só a terceira geração, direito. Só Rubi, Sapphire e Emerald. Então pode ser que a gente consiga gravar alguns gameplays juntas aí. Ah? Não sei. Jogos antigos? Foldspunk? Pode ser que sim. Esse aqui, no momento, é o mais... Pumper Up Kids. Cara, você tá com Midoran, Midoran? Não, eu tô só com... A gente tá de casalzinho. Ah, entendi. É muitos Pokémon, cara, que fica avulso aí, ó. Então, beleza. É isso aí. Os meus Pokémon são todos do tipo pedra. Ha, ha, ha. Você acha que... Você vai me desafiar mesmo sabendo que vai perder? Oh, é tipo... Que treinador aqui, né? Tipo, tem honra, muita honra. Então, beleza. Vamos lá. Dê o seu melhor. O que que faz esse... Esse... Esse coisa aqui? Racionais, em si. Não é. Eu te desafio a entrar no Google e colocar Mano Browse, você vai ver se não tem uma foto dele. Ele não jogou só um Pokémon, não. É sempre muito roubado. É o modo fácil do fácil. Esse modo aqui, gente. Eu acho que você pode bater com o Absorver aí nele, viu? Aqui, o Grama, tá. Super efetivo no pedra. Chutei. Chutei. Um pedaço super efetivo. E aí, fechou o caixão, né? Não deu tempo. Tá muito difícil esse jogo até agora. Mas ele tá bonito. Mas esse jogo tá bonito. Não tá difícil, mas ele tá bonito. O Pikachu tá bonito. Ó o Onix. Pequenininho o Onix aí. Os Pokémon fica tamanho real aqui, ó. Agora vocês tão vendo o Pikachu. Quero ver vocês falar que a facecam tá atrapalhando vocês ver o Pikachu. Eram os Pokémons que tavam me enfrentando que eram muito pequenos. Na hora que tivermos um Pokémon maior, vai mostrar tudo. Vamos lá. Vamos de Absorver, Double Kick. Chutou a cara do Onix. Ó lá. Foi no nariz. E agora... Ixi. Nossa. Ai. Pois é. Droço. Pedrada. Nossa, o Onix. Não, faz isso com o meu amigo. Ó o Oddish ganhou o jogo sozinho aí. 161 pontos de experiência. O que é menos do que é o Battle Free? O Battle Free é o Fargo do jogo. Lá é o spot do Fargo. Lá na Floresta Perígica. Ó o Pikachu subiu 1 de Speed ali. Ele foi pra 162 CP. Que é bem pouco, eu acho. Ó o Oddish aí ganhando experiência pra caramba. O Oddish ganhou mais 1 de Speed ali também. O Oddish quer aprender, pois não pôr. Aprendeu. Acho que ele vai aprender todos os pós ao mesmo tempo. Não. Pior que não. Ok. Ó, eu subestimei você. Mas tudo bem. Leva aí esses 1920 Pokémons. Cara, 1920? Por que não dá 2 logo? 2.000? 1920? De onde que ele tirou isso? É tudo que eu tenho na minha carteira. Leva 1920. Vienes. Uma pergunta muito difícil essa senhora. Bom, como prova aí da sua vitória, você vai pegar uma insígnia oficial da Liga Pokémon. A Boulder Badge. Que tem uma tradução aí. Ó, ó, ó. High five. Uh! Show! Com a Boulder Badge e Pokémons de nível 20 ou mais e outros treinadores vão te escutar sem nenhuma questão, sem nenhuma pergunta. O que acontece? Quando você pega, por exemplo, vamos supor que eu tenho 2 Sweets. A Andrea tá jogando o jogo dela, que ela acha que é melhor, o tal do Let's Go Eevee. E eu tô jogando o jogo superior, que é o Let's Go Pikachu. Aí ela tem mais tempo, ela tá jogando, ela já tá high level. Ela pega, ô, eu tô apanhando aqui no jogo, não tô conseguindo passar direito. Aí ela passa um Pokémon dela. Só que aí o Pokémon dela teria que ser até o nível 20. E agora com essa insígnia, até o nível 20 eles estão me obedecendo. Basicamente isso. Se não, um Pokémon subestima. É mais ou menos aquela história do que aconteceu com Ash e o Charizard no anime. A gente ganhou o primeiro TM, hein? Redbut, cabeçada. Quantos Pokémons nós já capturamos? É uma pergunta muito... Ah, agora você vai conseguir, né? É porque apareceu ali, ó, no cantinho da tela. Que ele queria carinho? Apareceu no cantinho da tela. Ele não gosta que cutuca, ele quer ver? Cutuca, ele vai ficar bravo. Ah, é? Fica dando pouquinho, assim. Não tem como apertar alguma coisa pra ficar, tipo, cutucando, pra não usar umas dedadinhas? Oh, você tá criando uma inimizagem aqui entre eu e meu parceiro Pikachu nessa base de teste seu aí, ó. Dá uma amorinha pra ele, uma framboesa. Isso é uma framboesa, ó. É uma amorinha ou uma framboesa? Isso aqui é uma uva do mundo Pokémon. Agora você vai falar que não é um abacaxi. Não, aquilo lá... É uma banana rosa. É um pineapple. Bem diferente de um abacaxi. Realmente. Parabéns, Fikachu, Pelé. Calma. E no rabo ele curte isso? Eu pego o rabo dele? Não, não. Curtinho. Mas fica apertando pra você, velho. Ele não gosta, ninguém gosta. Nem cachorro. Ó, a carinha fica triste. Carinha, ele gosta? Viu que deu o dedinho? É na bochechinha, ó lá. Como que deu o dedinho? Não. Acho que é só fazer isso. É lindo. Ó. Me deu um tapa. Igual aquele meme do Twitter. Da... Da... Tartaruga dando um tapa na menina. Que usava canudinho. Tava falsa. Tirando o selfie com a tartaruga. Hey there, new bee. Olha só. Sabe quem é esse aí? Esse daí é o green. Não é o mini green. Esse daqui é esse daqui, ó. Olha a Pandora aqui, ó. A pecinha da Pandora, o colarzinho. Olha o green. É esse daqui, ó. Real oficial. Na verdade, tem o Nendoroid dele. Esse aqui é o meu antigo, é o clássico. Mas tem o Nendoroid dele. Com essa roupinha aí, mas... Não é a mesma. Não é a mesma. É, tipo, eles tão respeitando, né? Tipo, não. Mas tem ele desse jeito. Com esse cabelo aí e tudo mais, sabe? E o que ele tá fazendo aí? Então, a partir do momento que ele tá aí, zoa a timeline toda do Pokémon. Porque se esse cara tá aí, então esse jogo aconteceu em que época? Ao mesmo tempo do Red Blue e Yellow? E tem Mega nesse jogo? Como assim? O que é que tá acontecendo, sabe? A timeline zoou totalmente do jogo. É um universo paralelo. Isso. Então vamos lá. Eu tava pensando em te dar aí alguns, né? Tipo, algumas dicas aí pra você derrotar o ginásio aí. Mas um treinador, tipo, pró, profissional aqui como eu, cara. Tipo, acho que cheguei tarde demais, né? Bom. Então é isso aí. Como você mandou bem aí, jogou bem. Eu sou um cara muito foda. Vim aqui te dar umas dicas. E como você já tinha conseguido, cheguei meio tarde. Toma essas cinco Great Balls. Agora a gente ganhou um Poké Bolas que são melhores. Aí esse negócio aqui basicamente serviu pra dar um tutorial falando Opa, tá vendo essas bolinhas? Então elas são Poké Bolas e tem Poké Bolas melhores. Então, tipo, é essa parte do tutorial aí do jogo. Tá. Esse é o Blue. Esse é o Green. É o Blue? Isso. O Blue e o Green é uma questão de Ocidente e Oriente. Tá. Lá no Japão não tem Blue, é Green. Se você comprar esse boneco aí, que é japonês, aí vem escrito na caixinha Green. Não vai vir escrito Blue, mas sim só a mesma pessoa. Tá bom. É tipo, Uzumaki Naruto e Naruto Uzumaki. No Japão, não tem nada a ver, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Vamos no museu? Será que eu tenho que pagar duas entradas, se você tiver comigo? Por criança, 50. Olha só, tem um conselho do Herodacte ali. Olha. Você pagou minha entrada? Paguei. Obrigada. Olha só, fóssil raro do Pokémon antigo Cabotops. Cabotops é do Naruto. Uou, é um antigo Pokémon. Oh, é só uma réplica. Mas é do mesmo tamanho, né? Parece, né? Acho que sim. Aqui tem vários fósseis do Monte Moon ali, da Caverna da Lua. Inclusive, é o nosso próximo objetivo, né? Isso é um hoste de dragão. Isso é um hoste de dragão? Uhum. Meio grande, né? Aquela cabeça de dragão ali. Tem um Pokémon daquele tamanho, não. Só aquele Dragonite do... Do episódio do farol lá. Que é do tamanho de um prédio. Bom, esse... Beleza. Tipo, durante esse mês, a gente tá com esse espaço aqui, eximindo esse daqui. É um holograma 3D. E, tipo, o mapa do universo. Tá escrito, ó. Tá escrito, ó. Bom, aqui nós temos, tipo, mais objetos. Eu acho que... Eu acho que ele achou alguma coisa. Eles tão achando que é uma Pedra da Lua ali, ó. Aqui no vaso. Ó o item secreto aí, ó. No vasinho. Fala com o seu Pokémon ali que tá fora. Ah, é porque ele evolui? Que da hora, cara. É porque o Nidorino em si... Olha lá, olha lá. Viu? É, ele tá bem feliz perto da Pedra da Lua. Mas é porque... É porque ele evolui com a Pedra da Lua, sabe? Ó, ele tá muito... Tá doidão. Ele já tá excitado. Tá louco perto da Pedra da Lua ali. Aqui a gente tem um bondão do Lego. Um shuttle. É quando você chega na Terra, mas, tipo, você chegou em um lugar errado, sabe? Quando tem que fazer aquele shuttle, barulho, os congonhas. Às vezes você tá na Terra, mas a gente tem que tá na Lua. Aí você pega o shuttle e vai pro planeta certo. Entendi. Serve pra isso, aquele ônibus espacial ali. Isso é uma máquina de café? Não, é um telescópio. Nossa, telescópio. Tá. Não, viajei. Mas poderia ser uma máquina de café, né? Não custava nada. Basicamente, o que que tinha aqui? Nada. Serviu. Se eu não tivesse com o Nidoran, eu não teria achado nada massa nesse museu. Mas eu achei massa Pokémon. Provavelmente todos os Pokémon que evoluem com a Pedra da Lua devem ter alguma interação quando eu levo ali no... No museu em si. Ó. Foi mal. Vamos lá. Vamos falar com esse Bug Catcher aqui. Nada. Tem um pôster aí da Clefairy. Muitos pôsteres legais, hein, nesse jogo. Casinha da galera. Eu tô muito triste, que eu não posso interagir com nada. Aí eu vou te mandar o e-mail. JunishMasuda. Arroba RH.Bokemon.com Ele achou uma Nanabe Berry. Seja lá o que for essa Berry. É a Nanabe Berry encontrada. Vamos logo então pra seguir aqui a nossa vida, que vai ser uma rota de várias batalhas. Podemos pular as batalhas? Ah, esse é chato. Não dá pra pular batalha não, acho. Dá pra gente... O que ele diz? Que é pra ir treinar com ele, né? Por que a gente não... Mas por que que não deu pra treinar? Eu não li. Eu também não tava ali. Entendi. É assim mesmo, viu, galera? Show de bola! Mandou um Odish. Cadê o meu Pikachu jogando um Flametroller, um Fire Blast? Já que o Pikachu faz tudo? O Odish entra bravão, né? Vamos lá, a Beterraba contra a Beterraba. Nossa. Todos vão ser ruins, né? Na verdade, os Pokémon tá errados aí. Não devia estar aí não. Você vai ganhar, não? Não vou não, é grama. Resiste. Se me atacar, eu vou atacar. Cara, é muito roubado isso, né, velho? Tipo, o cara que escolheu jogar com o Eevee, ele podia estar com o Eevee e o Pikachu. Já não tem como pegar o Eevee, né, no começo do jogo aqui. É meio loucura isso. Eu vou de Double Kick e vamos ver se ele tira um pouco mais. Onde Absorve aí? Vamos que vamos. Chupou. Não dá muito dano, né? Tipo... Tem uns bichos que é mais equilibrado. A gente pensa que a gente tá forte, mas às vezes não tá tão forte assim. Qual que era o level dela? Dele? Seis? De quem? Seis. Acho que seis. Era pra ser mais fácil, né? Era. Era pra ser mais fácil. Vamos lá, vamos subir aqui, vai ter batalha pra caramba. Ou não, esse cara não... Você quer coach com ele? Not now, por isso. Mas você sabe o que que é o coach dele? Você quer ir, então... É... Vai, ele vai ficar falando. Batalhando. Eu acho que não dá muita experiência. E é uma luta demorada. Ela sabe algumas coisas porque ela ficou lá durante o International, no stand, jogando. Mas eu não sei os voleiros que acontecem. Mas eu não sei os voleiros que acontecem. Esse odd está errado. Eu cansei desse odd. Você meteu um absorve mesmo no bicho voador? Não, mas se assim, se precisasse... Você tinha metido um absorve mesmo, assim? Um grama, assim? Tipo, na lata? Sim. Vrá! Golpe de grama. Olha, você destruiu o sonho do menino do garoto. Olha, eu adoro as expressões. Destruiu o sonho do menino. Que coisa feia, né? Não é assim que faz, não. Cara, onde que é, hein, o rolê? Bag. É o primeiro, né? Que a gente nunca vê. Nossa, mas é level 4, né? Nossa, é, tá bem abaixo aí do nosso rolê. Do permitido. Vamos lá. Vamos só trocar mesmo se o pokémon vai? Isso aqui é qual? Nindorafêmia. Deixa ela brilhar. Tá na hora dela. Vamos pegar o Colt, então? Deu errado aqui, ó. Por quê? Não, deu certo. Deu certo. É só porque quem ficou fora da... Da pokebola era quem tava no slot do Watch. Que agora tá o Watch. Entendeu? Não, não faz sentido, não. Acho que deu errado mesmo. Vamos ver. Olha lá, ela é do exército, velho. Militar. Coisa boa. Ih, ó, tem uma bugação lá, velho. Tá com bugação. Ah, não, era só eu tentando, tá? O que eu tentava eram vários. Ih, deu certo. Olha, eu vou chutar ele, porque elétrico não vai dar muito dano. Acho que você pode chutar ele também. É o que vem pra hoje. Acho que é o melhor. Tomar 4 de Kuda. Tipo, um... O que você mata sem pokéku? Você fala voadeira ou voadora? Você vai com os dois pés, assim. Os peitos. É, pra mim, eu acho que é uma voadeira. Eu também conhecia como voadeira. Eu acho que é voadeira ocorrendo. Mas eu já ouvi falar voadora. Ah! Isso, você arranhou ele. É, eu... Foi sem querer? Sei. Escorregou! Ó, você tá tomando um teclo aí, ó. Critou! Caramba, velho. Esse Bulbasaur é tanque pra caramba. A gente tá há 10 minutos lutando contra ele. Que loucura, é isso? Ó, chutou. Chutou. Tá churando. Tá vendo? Aí, jogando sozinha, era muito mais demorado. Fui 3 dias entrando com esse cara. Nossa, mas ele deu só 70 de experiência. E o coach, né? O que vale é o coach. Qual foi o coach mesmo no momento, no caso? Vamos lá. Ornetech, ele tá com o que mesmo? Cara, Ornetech... Eu acho que pode entrar no lugar desse foco zé, né? Ele fica com 4 golpes de dano. Sei lá. Parece mais... Mais... Propício. Fala, galera. Espero que você esteja gostando muito aí de assistir na sua casa. Esteja passando por um tempo legal. Esteja sendo um bom entretenimento pra você. Joguinho novo aí do Pokémon. Ah, calma aí. Tem uma coisa muito importante que a gente não fez. Mudar a roupa do Naruto. Essencial. É que ele ganhou aí umas roupas aí, ó. Sportswear. Show. Agora sim. Vou mudar pra mim. Eu não tenho nenhuma roupa ainda. Mas o Pikachu agora tá bem vestido. Afinal de contas, é pra isso que o jogo serve. É pra gente jogar bonito. Se a gente tivesse passado atrás dessa treinadora e pro lado essa arquinha, a gente seria passado aqui sem luta. Mas pra que passar sem luta? Não tem necessidade, não. É bom que luta. Você tá falando isso pra você mesmo, né? Eu sou invisível. Mais ou menos. Eu tava falando com você e... Com o Pikachu aí também. Com certeza. Agora o Pikachu tá de roupa, meu amigo. Agora já era. Tá de Supreme. Olha aí. Olha o outfit desse Pikachu. Eu vou de Thundershot. E ninguém vai me segurar. Eu quero voltar pro que eu tava. O... O macho. Você preferiu o macho? Uhum. Não, se bem que deixa. A gente só tá fazendo um rodízio mesmo de Pokémon pra galera ficar vendo esse Pokémon. A gente vai entrar na caverna agora. A gente pode trocar por algum Pokémon mais legal que sai nessa caverna. Ó, aqui eu acho que já tem uns Pokémon meio novo, viu? Ó, passei na frente. Deu nada. Entendi. Nossa, eu já achei umas três lives de Shine Hunt. A galera tá frenética no Shines, né, galera? Aqui nesse jogo. É literalmente tem que fazer o Garaketion Wall, viu? A gente tem que capturar os 150 aqui. Então, o que que puder fazer pra capturar os 150 tem que ser feito. Ó, já me meti um Thundershock aí. Vai lá, faz seu nome. Double Kick. Tá explodindo tudo. Ela perdeu. Cara, aqui nasça uns Pokémon. Ó, ó o macaco louco. Ó, o macaco louco. O macaco louco tá, 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 tá faltando, hein? Agora sim, vamos ver. Vamos lá, get ready. Amor, conversa comigo. Pera aí. Um, dois, três. Uh! Comunicação é tudo, pessoal. Sou contra. Fica a dica. Tem que trabalhar a telepatia, senão, upa. Não é assim que funciona. Tem que limpar a skill, sim. Ih, capturou o Monkey. O Monkey faz um barulho assim, ó. Vê, não, isso é um cavalo relixando, claramente. Ó o Ratatá aí, já tá, level 10. Monstrão, Ratatá. Mais um registro aí na Pokédex. Monkey, Pokémon top. Opa, ó, ó. E é do grande, né? Com o D vermelho é grande? Acho que azul é grande. Não, é assim. Ah, get ready, get ready. Um, dois, três. Ele deu uma porrada na nossa Pokébola. Um, dois, três. A física não explica essa união de Pokébola. Isso não faz sentido algum. Show. Gacha. Tem uns Pokémon que fazem uns barulho e meio. Olha, quer aprender Byte. Caramba. No turnão. Foda. Eu acho que pode aprender Byte no lugar do... Você tem um golpe ruim aqui ainda, né? Tail Whip. Tail Whip. Você tá indignada dela ter teu Whip só porque ela não tem uma cauda? Só porque ela não tem rabo? Não, eu tô mais indignada com o Bicar. Por ela não ter um bico. Não é ela. No caso, é ele, né? É o macho que tem o Bicar. Não, acho que pode tirar aí sim. E se aprender o Slipounder, vai aprender o Slipounder agora? Será? Acho que não, né? Acho que não. Beleza, me registrar aí o Sanchvrel. Nossa, o Pokémon Box. Será que tem mais Pokémon novo por aqui? Fora esses Spearles, maluco. Você sumiu, né? Ó, chama um Luri, hein? Olha aí, item do Pokémon GO. E faz a mesma coisa, né? Do que do Pokémon GO aqui, vai... Beleza. Faz a mesma coisa que o Pokémon GO. Ele faz spawnar Pokémons com maior frequência. Então, tipo... Eles vão aparecer com maior frequência, basicamente. Ratatá! É isso aí. Parece que... Tá promissor. Eu acho que você pode atacar com qualquer coisa que o Pikachu vai destruir ele aí com tranquilidade. Mas antes, o Ratatá te deu uma porrada pra não ficar de graça, entendeu? Só tá suave. Te deu um ataque rápido ali pra não ficar de graça. Não tem que aceitar mesmo, não. Tá certo, Ratatá? Não tem que aceitar mesmo. Não tem que aceitar mesmo. Não tem que aceitar mesmo. Mais 당연ha. Não tem que aceitar mesmo. Se você quiser lutar até amanhã, você fica lutando até amanhã. Tchau. Eu sou contra Bug Catcher Greg Kakuna É muito triste essas lutas De Kakuna na metaporte É muito lamentável Eu queria um pokémon maior Para ficar botando ele para fora da pokebola Só os pequeninos O Pikachu tá aí Zerando o jogo sozinho É o papel dele A gente não pode pular essas batalhas Ih, pegar os pokémons legais Não, jogadora de pokémon go Não é assim Poxa Olha aí, meu Nidoran tá aqui achando item pra mim Nanabe Berry Ele é bom de achar essas Nanabe Berry Ai Você me abandonou, né? Todo mundo viu aí, ficou claro Droga Aô, Moisés Opa Vai, mozão, você consegue? Mãe Opa 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 Ficou bem claro Então segura esse Aí está! Você capturou o Sand Trouble Ele ganhou 31 de experiência Para sua incrível arquip Cat Combo 2 Segura o Sand Trouble seguido O Ratatá ali O Ratatá eu não quero Mas deve ter outros Pokémon aqui Acho que tem inicial A Monkey Você vai ficar dando um role aqui? Só quero dois Pokémon Que pode spawnar aqui O Ratatá É aqui que pega o Bulbasauro? Será? O Bulbasauro era antes Acho que o Bulbasauro era lá em Penta É um mod checklay? Uhum Dá um erro inclusive Ah Vamos fazer o seguinte Já que estou com essa dúvida Pokédex Vamos lá Nunca abri a Pokédex ainda Está aqui ó Pokémon Número 1 é o Bulbasaur Vamos clicar nele Check Habitat Habitat desconhecido? Então Então parece que ele não aparece assim Não é fácil achá-lo Então Pelo visto Mas eu tenho certeza Que a galera pega o Bulbasaur Aqui nesse Early Game Não sei aonde Não sei como Mas eu acho que teria como sim pegar Ah Ah Beleza Ela está só descansando Falou ali do Os caras aí Luca também né Ah ele é mais chato ainda Ele é mais chato ainda? Não é não Não é não Ele é brother Olha o Liker aqui Ah Beleza Jodude Está aqui na terra Vamos logo falar com os caras né Tem que fazer Coach Trainer Batalhar Estou pronto Vai Coach Trainer Vai ser bicho de que tamanho agora? É o Oberon Mas parece uma menina Miau? A Miau suave Chuta ele Eu chuto ele E vai ficar tudo certo Ele é Ele é Normal né Normal tem fraqueza Lotador Só chutar ele Double Kick Double Kick Quad Kick Level 13 hein cara Ele vem sempre tipo Bem forte mesmo Ela jogou dinheiro em você Joga mais Mandou mais Doeu Doeu? Mas que ele não deu E a gente vai ganhar um monte de experiência 74 Mais 62 Ganhamos o PM Payday Payday Que significa Dia do pagamento É a piadinha do curso em inglês Professora como é que fala dia do pagamento? Payday Não é assim não? É Não é assim não? É Tá aqui esse menino aqui Ele não disse nada Quando o Jigglypuff canta eu fico meio sonorento Eu fiz algumas referências dos jogos antigos Fala Jigglypuff Puuu 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 Ó Rolou a musiquinha Parece que eu quase dormi O cachorro quer brincar Segura só onda ai pro cachorro Vai Dá 500 Vai dá 500 pra esse cara ai Eu comprei uma Magikarp? Foi Comprei uma Magikarp por 500 Ah eu sou contra Comércio de Pokémon eu sou contra Ha Comprei a Magikarp Nossa eu vou muito andar com essa Magikarp Tem como colocar ela pra fora da Pokerball? Tem demais Só pô ela pra fora Mas Como? Nossa ela é level 5 Out to party Vamos lá Você vai entender isso agora Vai ser muito simples Vai entrar no lugar do Ratatá Hum É isso E eu venho aqui na minha Party E venho aqui na Magikarp E coloco Saída Pokémon Pronto Agora ela vai ficar ai Deixa eu... Nossa ai não Muito louco Olha ai Mais da hora aqui Só dois dias Não, não curou os Pokémon Não Ninguém precisa curar não Claro que precisa É o Meow lá em cima Mas é no modo Hard o jogo Olha ai Jesse, James Equipe Rocket Bom, parece que não tem nada por aqui Bom, então vamos procurar mais ainda Vamos procurar mais longe lá Ah, então e ai Ah, você tava ali seguindo a gente Bom, o Meow deveria estar ali vigiando né A entrada Bom, a gente sabe que esses fósseis foram enterrados em algum lugar por aqui Bom, se você encontrar algum deles é melhor que você entregue pra gente viu Já to adiantando É isso mesmo Tipo Profit Cara, se alguém quiser pegar esses fósseis ai e tudo mais são fósseis raros então tem que ser a gente Olha ai Show, Matic Carp ai mandando puro Será que aqui tem uma pedra da lua igual no jogo original? Eu preciso de uma pedra da lua Olha ai esse menino aqui ó Inédito Joguts Joguts É isso que ele fala Nesse barulho Olha ai É difícil O que é que vai? Tá vendo? A gente nem falou. Você está desenvolvendo a sua telepatia. Isso é bom. Estou te olhando pelo canto do olho aqui. Estão tentando sincronizar movimentos. Capturou. Sim. Porque eu sou boa. Ah, eu sim. Então tá. E a Magikarp que quase pulou, hein galera? Segura a onda aí, hein? Essa Magikarp vai ser louca ainda. Capturamos um Jodude. Esse Bug Catcher aí vai querer lutar com nós. Mesmo passando no cantinho da tela ali, ele me pegou. Hum, vamos lá. Já mandou uma Butterfree. Puro. Naruto. Nidoran. Cara, você podia estar lutando com a Magikarp, hein? O que é? Eu acho que ela vai upar mais rápido se você fizer isso. Tá bom. É, morde ela. É, ela voa, né? Chutar ela é muito boa, né? Só fica a dica aí pros próximos Pokémon voadores e luta. O Naruto foi pro 15. Ele quer aprender o quê? Thunder Ravel? Eu gosto, hein? E aí, hein? Cara, eu acho que é no lugar do Kagebush no Jutsu. Kagebush no Jutsu. É, né? Kagebush no Jutsu a gente não vai usar nunca direito. Não faz sentido. Eu acho muito forte. É melhor ele ser porradeiro. Olha aí a Magikarp. Essa é a nossa garota. Pronto. Vamos mudar isso, cara. Vamos pôr a Magikarp aí como topper. Party. Pronto. Agora sim nós temos uma equipe. Cinco Great Balls e a gente já tem dez Great Balls. Olha só. Momento único onde a gente pode capturar um Zubat pela primeira vez. Caramba, fez mó animação pra nada. Uhum. Aí está. Capturamos o Poderoso Bat. Que coisa boa. Que alegria. Que beleza. Olha aí a Magikarp. Nem um pôr. Caramba, aqueles bichos ali vão tudo evoluir. E a Magikarp nada. Cara, Sleepounder sim. Que é o melhor deles, né? Tem que pôr aqui no lugar depois, né? Ele é mais legal. Querendo ou não, a gente tem que assumir isso. É mais fácil capturar também. Ajuda bastante. Capturamos aí o nosso amigo morcego. Seria verde se ele fosse Shine. Vamos tentar desviar aí do... É aqui ou não? Pra cima. Aqui é onde a gente veio, né? Tá, então ali a gente já zerou, né? A caverna. Passou em tudo que tinha. Vamos indo, né? Estamos aqui no Monte da Lua. Caverna da Lua. Vamos tentar passar por tudo. Ela já mandou um Bell Strouche. Aí sim! Já entrou. Chagou de... Já entrou batendo um... Carpadão ali. Você tem o que? Splash? Deixa um Splash aí. Show! Show! Se bater em você você morreu. Não morreu? Caramba, machucar pra fera. Bate aí seu Splash. Senão... Não chega nem avesso. Tô achando show. Meu Splash caído. Ficou mais lento agora pelo menos o pulo da North Carp. Já que ela tá morrendo. Tadinho, ela tá até seca ali. Não, o peixe gosta de pular na terra. É, mas... Vai trocar ela não? Claro que não. Se pau eu vou curar ela. Ah, você é bem rápida, hein criança? Mais ou menos. Depende do seu ponto de vista. Vamos lá, bag. Cadê? Medicine. Medicine Pockets. Vamos lá. Aqui é a primeira poção, né? Já que não tá mostrando. Vou meter uma poção na Magic Carp. Aqui ó, suave. Vou dar outro também. Volta. Não vai aparecer nunca mais, velho. O spawn dele, daquele trem, deve ser tipo assim... Um trilhão, duzentos e sei lá quantos. Não, eu não acredito. Por exemplo, ela não para, Zane. Vamos lá, gente. Nossa, tinha uma chance ali. Que loucura. Vamos lá. Ah! Pegou, né? Tá tocando muito longe. Mais perto. Calma. Vai. Vai. Tá difícil, tá difícil. Escapou. O Bajikarpa vai ganhar experiência pra caramba agora. 145. O Bajikarpa gosta. Cara, a gente comprou uma Bajikarpa. É muito louco isso. A gente comprou por quinhentos iens. Que sei lá, é tipo cinco dólares. São quantas pokebolas? Como assim? Quinhentos iens são quantas? Cara, o que é isso que apareceu na minha conta? São cinco pokebolas. Bom, aqui tem esse cara aí que fica rodando. O Sasuke. Da caverna. Não, ele é o professor, não é? Um estudioso. É um nerd, ué. É. O Sasuke. Ele tem um caderninho lá, ó. É um nerd. É. É. Ui. Super nerd Jovan. Mas ele é... Sim, isto. É o Snape. E ele tem um Grinder. É o Snape na época que ele era treinador pokémon. É. Bom, vamos lá. Vai dar It's Not Very Effective. Qualquer coisa que eu usar nesse Grinder. Então... Os bichos aqui estão ficando mais fortes, hein? Já está nível 10 ali. O problema é que todo mundo visa bater em você. Não, mas ele levou. Ele levou, levou. O cachorro é fera demais, velho. Meu Deus. Ó, 64. Mas cara, para não pôr, não pôr. Chorou. Acontece. Pokébola, né? Pokébola em cima. Sim. Pegaremos, né? Pegaremos. Depois a gente vai para a escada. Eu só queria pegar uma Pedra da Lua aqui. Para evoluir ou Nidorão ou Nidorino. Nidorino ou Nidorino. Eles ainda não evoluíram, mas eles vão evoluir. Ah, como é que evolui Pokémon nesse jogo, Tio Sam? É igual no Pokémon Go com as Candies? Ok. 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 Não. Não, não é. É no nível mesmo. Normal. Igual o clássico. Esperei para ver se você tinha dúvida. Eu não sabia se... Eu tinha dúvida. Eu já tinha te perguntado antes. Entendi. Olha o Pikachu aí. Nível 15. Está quase evoluindo. Naruto 16, na verdade. Ah, vai evoluir agora. Ah, Aishu. Tio Sam, tem como evoluir o Pikachu? Não tem. E o Eevee no Let's Go Eevee? Não tem. Continua sendo mais legal. Os dois são muito fortes. Aparentemente, o Eevee é mais forte que o Pikachu. Pela questão do moveset que ele aprende e tudo mais. Ele é mais versátil. O Eevee é tipo o maior caster, sabe? Ele aprende os golpes especiais tudo. De fogo, elétrico, gelo. Sei lá. Muito louco, Eevee. Parece que ao invés de pegar uma pokebola, eu conversei com o Magikarp. O Magikarp agora está na frente. Tomou a linha de frente. Não, não. Não, não. Não, não. Ela só foi... Não. Cara, eu nunca mais vou achar aquela Chancy, viu? Aquela Chancy, na verdade, só apareceu porque eu já tinha entrado na escada. É... Eles fazem de propósito. É coisa de programador. É. Eles fazem de propósito. Olha aí. Olha aí o Pokémon principal da franquia aí. Você está gostando de jogar com o Magikarp? Não, eu não ia falar isso. É porque você não faz muita coisa já no jogo e de repente você joga com o Magikarp. Parece que fica melhor ainda a gameplay da pessoa que joga ali no cooperativo. Tá legal jogar com o Magikarp? Ah não, mozão. Mas você não quer esperá-la virar um Gyras? Vai ser incrível isso. Quando isso vai acontecer? No nível 20. Tá quase. Falta apenas 2. Mas são 12 níveis rápidos. Não é do 80 ao 100. O cacho dormiu, né? O Magikarp vai poder bater com o Splash. Uhum. Tomou uma porrada. Sobreviveu. O cacho acorda. O cacho acorda. O cacho acorda. Você mexeu o controle, né? Acorda mais fácil. Parece que não. Bom, vamos lá. Estão dando bolhas. Não dorme mais do que 3 ou 5 turnos, né? Já dormimos 3 turnos. 2 turnos. Foi. Vamos ver. Ele vai ter que acordar. Acorda e o cacho. 3 turnos. Mais 2 turnos no máximo. Nessa hora, saudades Pokémon TCG. Era só jogar uma moeda. O cara acordei. Show de bola. 2 turnos no máximo. 2 turnos no máximo. Beleza. Acordou no quarto. Tinha só mais um. Tinha só mais um. Tudo bem. Aí não vai aparecer mais. Ah, você continua. Para com isso, moleque do inferno. Você continua seguindo a gente? Essa escada aqui desce para onde, hein? Ó. O que tem aqui nessa aguinha? Nada. Mache carpa, bebe água aí. Isso. Dá uma refrescada. Tem que cuidar do Pokémon, né? Aqui já é a parte principal, né? Ah, não. Achei um Nugget. Que é uma bola de ouro. É o pomo de ouro do Headspotter. É uma Clefairy. Se ela fugiu, eu acho que o jogo continua o mesmo. Eu acho que ela continua o mesmo. Pokémons inéditos! Um, dois, três. Foi! Nisse! Nice! Nem existe essa palavra que você falou. Nice! Como é? Está para não ser lá, tem vento. Está no som aí. É verdade. Igual o Michael Jackson. É assim que faz. Olha o Nidoran quase evoluindo. Help in range. Não vai perder help in range, não. Keep your old moves. Porque é igual ao jogar em dupla e tal. Jogar em dupla eu sou forte. Vamos trocar o Modicata, por favor. Queria fazer uma reclamação. Tá bom. Onde eu clico? Vamos lá. Bag. Não é assim. Você pode deixar ele na PT. Não, mas aí a gente vai colocar outro aqui, ó. Essa Clefairy, por exemplo. Outro para upar? Isso aqui é qual? Coloca a Clefairy. Clefairy? Uhum. Então vamos lá. Add to party. Agora. Party. Mas não era melhor eu ir com um level maior? Como atacante? Não, porque o Pikachu é Deus. Tudo bem. Cara, e aquela teensy, hein? Eu estou sonhando com aquela teensy, velho, que spawnou. Como assim? Cadê a minha teensy aí? Mas a teensy spawna em vários lugares. Aqui eu acho que ela é um spawn bem raro, mas... Ele tem uma blusa do Weedle? Uhum. Comprado na C&A, se vocês são kids. É. E a Shoele, se vocês são kids ali. Ahn... Lembrando que ele não toma golpe elétrico, né? Terrestre. Você pode bater com o Pound. Patada. É tudo que você tem. Eu quero ela fora do Pokémon. Eu quero ela fora do Pokémon. Bate demais, hein? Sim. Fez cosquinha nele. Não é o seu que está fora já? Hum? Por que não é o seu que está fora? A Clefairy. Não é normalmente o Pokémon que você está jogando? Que fica fora? Não é. Você seleciona um slot para ficar fora. Para ficar como se fosse com a Pokébola aberta. Se você coloca outro Pokémon naquele lugar, é ele que vai sair da Pokébola. Não faz sentido nenhum isso que você está falando. Ah, sim. Cara, não tem Pokémon melhor do que a Mascarp. Você quer tirar a Mascarp? Mas a Mascarp está seguindo você. Eu posso ter um seguindo o outro? Tá vendo? Olha como ele está no meu. Está um Nidorafen. É o segundo Pokémon. O segundo Pokémon sempre segue você, parece. O que está nesse slot aqui. Ah, esse? Fica aí com o seu Mascarp que você sempre pediu. Sempre quis. Uou! Caramba! Que loucura! Desculpa, eu vou jogar a Mascarp. É o time! É pequenininho com ele. Oh! Que fofo! Será? Não fui não. Vamos lá. Um, dois, três! Que bonito foi. Vai sair, né? Nunca. Capturou o Monix. Que nível que ele era? Nem bem. Oito. Oito é bom, né? E a fêmea? Oh! 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 Eita! 500 e não sei quantos de experiência? Eita, Giovanna! É muita experiência. Tá vendo? Se fosse a Mascarp ali... Mas não. Quanto pôr aquela ferra. Eu não posso ficar dando Splash. Splash é muito ruim. Não mais não faz nada. A Mascarp vai aprender um golpe, Tilsan. Até onde eu saiba, não. Tá? Ela não aprende golpe nenhuma. Helping Hand. Ninguém vai aprender Helping Hand. Opa! Nidoran Masha está evoluindo. Vai virar um Nidorino e a gente não tem Pedra da Lua. Olha aí a animação de evolução. Bonito, né? Mais rápido, né? Achei rápido. Temos um Nidorino. Temos um Nidorino. Bonitão. Bonitão. Mais um registro aí na Pokédex. Show de bola. Mais um registro do Onix. O Onix está na nossa Pokémon Box. Pra mim a gente já tinha lutado com esse... Ah, não. Aquela hora a gente vai atrás foi do Onix. É verdade. Já dizia James Blunt? Iker Marcos. Aí sim, né, cara? Mandou o Puro aí. Jodudizão. Tem dois. Ah, mas vai de um por um. Vai de um por um. Ó, mas a Clefair agora está no nível da praça, né? Ela já não está abaixo da média. Ela já está jogando de igual para igual. Tá? É, você não consegue dar dano nesses bichos direito. Todo o seu moveset está todo incolor, né? Tudo normal. Meio difícil. Mas eu não preciso. Um companheiro Pikachu dá conta do mercado. Um companheiro Pikachu fera. Isso é bom. Tem talento. Um outro Jodud. Double Kick de novo. Vamos lá. Ah, ela está passando. Está muito bonitinho o jogo. Esse jogo é fera mesmo. Espero que vocês estejam vendo com uma qualidade muito boa, viu, galera? Estou colhendo aqui em qualidade máxima o jogo. Pelo menos do que eu consigo com a minha placa. Eu só não estou fazendo em 60 fps, mas até onde eu saiba o jogo não é 60 fps. É em 30. Então colhe em 30 mesmo e renderize em 30. Porque a maioria dos youtubers que eu vi fizeram live do jogo. Então acaba que a qualidade não vai ficar tão legal assim para vocês assistirem. Então para você que é um pouco mais exigente, espero que essa gameplay esteja sendo de uma forma bem legal para você. Que você esteja conhecendo o jogo de uma forma bem bonita. É grandão. Ah não. Corre, corre, corre. Como é que volta aqui no segundo? Olha o Meow aí. Bom, a gente já encontrou a Jessie. Encontramos o James. Agora encontramos o Meow. Eu acho que a próxima vez a gente vai encontrar os três juntos. E vai rolar um peteiro. Você está marcando o caminho? Eu já não sei onde voltar. Não, mas não tem que voltar não. Tem que acabar. A gente sai daqui. Olha o caralho. Ali tem um item aqui em cima? Não, mas só para saber se tem um item aqui. Revive. Putz, eu queria uma pedra da lua, mano. Uma pedra da lua. Isso aqui é uma pedra da lua. Nossa, mas Geodute está tendo. Está usando. Ah, isso aqui é Spawn, né? Uhum. Olha aí. Olha aí. Equipe Rocket. Decolando a velocidade da luz. Aí o símbolo. Um... 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 Recruta da equipe Rocket qualquer. Ele viu de Grousey. Se você estivesse caçando em Doran Pena, ela podia dar uma mordida aí. Um bite. Ia dar super efetivo. Ela tem um golpe noturno. Ah, vou voltar a dar os Tangershock do Pikachu, né cara? Pikachu fera do baile. Show. Ó, você vai completar o dano, certeza. Critou ainda? Talvez não. Não, completou. Putz, critou. Deu o dobro de dano e arrancou 85% ali da vida dele. Ia resistir bem, hein? Esse... Esse negócio. Eles sempre ficam meio loucões mesmo. Só queria achar uma Pedra da Lula. Eu acho que não vai estar dentro de Pokébola. Vamos fazer um teste agora que a gente tem o Nidorino? Se colocar ele fora da Pokébola, vamos voltar lá no museu? Será que aparece assim? Você gostaria de evoluir o Nidorino? Vamos. Vamos. O que eles estão observando ali? A escuridão? Não, eles estão observando... Você pode fazer isso, Miau. Ah, eles estão esperando. Eles estão fazendo o rolê deles aí. Tá triste. Não, não, não. Não, não, não. Posso pro Equipe Rocket. Tá muito bom. Todo mundo gosta, acha suave. Que boassa. Para ir aos super eventos de anime de Goiânia? É pouco É sim Olha aí a sacrifera aí, ó Ela evolui em que nível, amor? Que infácil daí Com a pedra maluco E o pior é que é bem forte Porque é fada, né, cara? Fada aqui é meio roubada Fada nessa geração Onde não tinha fada E aí agora o Pokémon vira um Pokémon de fada É meio roubada Aqui deve ter alguma coisa, né? Ah, roubada de ser fada Me... Como é que é o nome do... Me flanqueou ali Olha o nerd aí de novo Ei, stop Encontrei esses fósseis aqui Mas eles são ambos meus Os nerds é tudo paia, né, cara? Os dois bem mal educados Eu tenho dois biscoitos Mas os dois são meus Não vou te dar Bem isso Tá vendo o Voltorb Vamos chutar essa Pokébola aí com olhos Vamos lá, Double Kick Nossa, vai de pau Batei demais Tchá Nossa, vai completar o dano Não vai Ixi, vai demais Ele levantou uma parede contra golpes especiais Mas a gente tá usando golpe físico Tá faltando dano aí, hein? Por favor Tá faltando dano aí, pô Pior DPS aqui, ó Da pardo São healers É, é a healer que canta Agora ele vem de Magna Might Aí sim, hein? Porque aí chutar ele vai dar bom Metal Também na época dos 150 primeiros Pokémon Não tinha metal, né? Então isso aí não aconteceria, ó Tá acontecendo agora Deu bom É, não existia metal, né, nessa época A gente ganhou a atualização de três novos tipos, né? Noturno, Metálico e Faga Quem quer aprender Light Scream? Na carne? Pikachu! Pikachu quer aprender Light Scream? E psíquico? Caramba, é um mago Pikachu? Que loucura Não, não, não Mantenha os golpes antigos Show Ok, eu vou dividir Pois é, velho O correto é ficar com os dois, não? Escolhe É, Elix Fóssil ou uma Knight, né? Claro E agora? Agora a gente procura a Pedra da Lua Não é possível que não tenha Pedra da Lua Ei, para aí você Eu vi que você tá com o Fóssil Agora eles querem, né? O Fóssil Esse Fóssil pertence a gente, cara Nós somos o Team Rocket Eu sou a Jessie E eu sou o James E nós dois vamos pegar esse Robar Sei lá Vou pegar esse Fóssil de volta De você Você foi desafiado por eles Olha aí a Copa Eu não tô aí? Ah, sim Agora sim, hein? Finalmente Uma luta justa É o seguinte Eu vou bater na Eccans Porque o Coppin Ele é muito Tanker Se eu fosse você Eu bati na Eccans também Ah, você está com os dois Na real Nossa, eu Ah, é? Aham Então é porque era pra ser Uma batalha dupla mesmo Então aqui é um tutorial De batalha dupla do jogo Não levou Eu acho que o seu aqui Talvez não leve também Né? Será que leva com mais um golpe Ou não? Ixi, o cachorro ficou envenenado Todo mundo tem veneno Todo mundo tem veneno Que isso? Ó, vamos lá Eu vou dar um Thundershock agora Só que eu vou mudar o alvo E vou dar no Clothin E eu vou continuar batendo lá O correto era a gente ter levado um agora Pra transformar a luta Num dois contra um Que é o que a gente está acostumado Você não podia ter pegado No round do Clothin E usado um pote no Cachorro Poderia Para jogar play Poderia, mas o Cachorro vai dar conta, né? Ó, vai critar agora Deu bom Essa Clothin É nido Nidoran Fêmea 16 Mais um que vai evoluir Tomamos uma Tackle Agora começou a música dramática Tava com saudade dessa música Né? Você Ah Tá aí a musiquinha Não tiraram não Undershock A gente só não tinha entrado Numa pior antes Onde não vai arrancar nada Ele é super defensivo Eu bati na Ekans Mas o jogo corrige É automático isso Sempre Qualquer jogo Se só existe um alvo Ele vai dar naquilo Que dramático Olha aí ela Mais entradas na Pokédex Estamos desenvolvendo Só está faltando Pedra da Lua Aqui no nosso time Boa Parabéns Beleza Acho que aqui já acabou Ah Eu nem sabia que nessa Partezinha tão pequena Spawnava o Pokémon Pra mim ficava mais de boa Nessas regiões aí Ah Mas mentira né A gente andou bastante Subiu duas escadas Vai 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 Tá errado Certíssimo Bom Estamos aqui na rota direto Indo pra Cerulha Não é isso mesmo galera É o Ginásio da Misty Ginásio da Misty Onde tem caverna do Mewtwo Bom Não sei o que eu fiz Tem uma Pokébola ali Vai Tem uma selça Pega É tipo Por baixo Aqui é muito por baixo Bom Chegamos em Cerulha Pra esse episódio Não ficar muito gigantesco Nesse episódio De hoje Aqui a gente conseguiu Ganhar do Brock E a gente conseguiu Passar pela Monte Moon Eles gostam da fonte É E o Maticarpo Vai falar Da fonte Maticarpo gosta da fonte Vamos jogar 500 reais Na fonte Tá errado Splash Splash Olha o tanto Que o Pikachu Tá feliz Tudo pela felicidade Dos meus pokémon Show O Pikachu Ficou felizão De eu ter jogado 500 ali Olha Joga mais 500 Pra que o Fairy Ficar feliz Todos eles Estão felizes Na fonte Menos o Maticarpo O Maticarpo Não gosta de água Não Estranho de que peixe Gosta de água É um mito Sim Olha aí Esse menino aqui O Bill Então Esse véio aqui Tem todas Aqui a gente vai ter que resolver A quest do Bill E tudo mais Kagome tá aí Já sentado Você quer trocar um ratatá Pelo ratatá Sim É de Alola Ele troca um ratatá comum Como um ratatá de Alola Isso é interessante Porque ele é noto Na verdade Todos os pokémons de Alola São muito bons aqui A tipagem deles É muito forte Dentro desse meta Fechado Do 151 Assim A Alola Por ser psíquico Mas ele não tem status Tão bons Não é tão legal Mas Por exemplo A Alola Lannetails É absurdo A Alola Lannetails É absurdo A Alola Monkey É absurdo Está surpreso O meu ratatá É da região de Alola E tudo mais Algumas espécies São diferentes Mesmo Que vieram de um outro lugar Olha o mágico Não é mágico Como ele chama Assistente de cima Ah ele pode ensinar O zip zap Claro que eu quero Aprender o zip zap O que é o zip zap É um bom ataque Um golpe físico Vai ficar no lugar Do choque do trovão Ninguém precisa De choque do trovão Não Quem tem zip zap Não precisa De choque do trovão Nunca jogou truco Ah o que você quer Com família real Ah o zap Entendi Boa Ah ali Ela acabou de dar o spoiler Que pokémons que você troca Ganham experiência mais rápida Se o pokémon não for seu Ele ganha normalmente 50% a mais de experiência Sempre teve isso Nos jogos da série mesmo Vamos curar a galera Por alguns segundos aí Show Olha aí esse time Grande time E é isso daí né Tá bom Quer fazer mais alguma coisa Não neste episódio Podemos fazer depois Vamos salvar aqui o progresso Por enquanto a gente ganhou É isso daí Bom galera Show demais Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê No próximo episódio Tá bom A gente Tá gravando Lançando Gravando Lançando Depois você coloca Nessa playlist Espero que você pegue E assista desde o primeiro episódio Que você assista tudo no geral Que você esteja gostando Beleza Show Eu tô gostando demais Eu também tô gostando Esse jogo é muito bom Esse jogo é muito gostáutico É muito bonitinho também Todas as coisas Gente Que todos vocês estejam passando Por um ótimo dia Fiquem com Deus Não esquece de deixar o seu like Nesse vídeo Aquele abraço Brofist dos Brawlers para esse A Tamo junto Valeu demais Woo